Rosana, eu não falei aquilo por mal, tá? Eu não tenho o direito de te julgar. É verdade que eu mal te conheço. Pois é, e a gente nem vai se conhecer muito, né, Rafa? Você tá indo embora? Desculpe se eu te agredi, eu não queria. Mas agrediu. Boa noite. Não tá na hora do Vitinho dormir? O filho é meu, Rafa. Em primeiro lugar, eu não tô aqui por minha causa. Eu tô aqui por causa da Sofia. Ela tá sentindo muita falta do Lipe. A coitadinha não sabia que você... Ela não podia imaginar que vocês... Vocês iam embora, né? Ela... Ela gosta muito de vocês. Não, é, o Felipe também gosta muito dela. Gosta muito de você também. Tô com o coração apertado. A Sofia, ela tá se sentindo abandonada. Ela tá achando que o Lipe não vai mais ligar pra ela. Ela tá achando que ele vai se afastar pra sempre. Imagina. O que é isso? Você promete que você vai na fazenda? Visitar a Sofia? Eu acho que na fazenda não é uma boa, não. Mas acho que os dois podem se encontrar no colégio. Eu posso levá-los pra passear. Você não vai começar a chorar, vai? Não, não vou, não. Olha, não é só a Sofia que tá sofrendo, não. Eu tô sofrendo muito. Muito. Eu tô me sentindo muito abandonada. Eu tô me sentindo sozinha. A verdade é que eu tô sentindo muito a sua falta. Por favor, Amelinha. Foi você mesma quem quis terminar o noivado. Eu te amo. Quem ama, confia. Nem uma relação pode ser duradoura sem confiança. E o que você fez ontem? Aquele escândalo todo? Volta pra mim. Volta. Volta pra mim. Olha lá. O tal rompimento demorou pouco, hein? Menos de 24 horas. É. Eu nunca acreditei que fosse durar mesmo, mãe. Antes assim. Antes assim. Vai lá, meu amor. Vai lá, pega as tuas coisas e bota no meu carro. Vamos pra a fazenda o mais rápido possível. É. Não, eu não acho que seja uma boa não voltar pra fazenda. Eu não vou colocar as malas também no carro. O fato de eu ter te beijado não significa que as coisas vão voltar a ser como era antes. Que vão continuar a mesma coisa, Amelinha. Só depende de você. Eu tô praticamente de joelho. Alguma coisa quebrou na nossa relação. E não tem conserto. Hã? Boa noite. Mas isso não vai ficar assim. Ah, não vai. Só esperar pra ver. E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto